Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras, configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a leitura dos contadores da impressora Samsung 4600 ou SCX4623F. O que difere de uma pela outra é o ADF. A 4623 possui o ADF e a 4600 não possui o ADF, mas o painel praticamente é o mesmo. Então, para tirar a leitura da contagem de páginas deste modelo de impressora, caso você queira controlar quantas impressões está sendo feita diariamente, seja diária, semanal, mensal, você tem que tirar essa leitura de configuração deste modelo. Vem aqui no painel, aqui nessa parte aqui. Vou baixar um pouquinho aqui. Nessa parte aqui, nessa área aqui, possui aqui 4 teclas, o menu, a seta para a esquerda e a direita, o voltar e essa aqui do meio que é o OK. Na verdade, 5 teclas. Então, para acessar o menu de contagem de páginas, você tem que entrar dentro de relatório. Primeiro vem em, clique em menu, com a setinha da direita, vem aqui em configurações do sistema. Clique em OK. Novamente, com a setinha da direita, vamos até em relatórios. Clique em OK. Aqui, você está diante de vários testes, né? Dentro de relatórios, tem várias impressões que você pode fazer. Nós vamos até em configurações. Configurações é a segunda. Aperte o OK novamente e vai imprimir a contagem de páginas. Então, é muito fácil, muito rápido, muito simples para tirar a leitura. Aqui é, imprimiu aqui a folha de configuração da impressora, relatório de configuração, onde ela mostra aqui o... Então, pessoal, essa página aqui de configuração, né? Aqui, logo aqui embaixo, mostra aqui a contagem de páginas total da folha, né? Aqui, a quantidade da vida da impressora, né? Imprimiu aqui 58.661 impressões, ok? Além da contagem de páginas, tem outras configurações aqui, né? Configuração do papel, tem de bandeja, de fax, né? De... Tudo da máquina, né? Tem aqui a contraste, claro, mais escuro, né? Todas as configurações da impressora estão aqui nessa página de configuração, ok? Mas o objetivo aqui é mostrar a contagem de páginas para você acompanhar a quantidade de folhas que você faz aí mensal, ok? É só imprimir essa página aqui e você dá acesso a todas as páginas, ok? Então, é isso aí, pessoal. Caso você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, compartilhe. Grande abraço e até o próximo vídeo.